Ah, vamos de Akazanzara aqui de novo ou melhor jogar outra coisa? Vamos jogar de outra coisa, né? Fica repetindo. Ai, já, porque jogar com o melhor tir toda hora? Vamos de Ramo Grisalho. Ramo Grisalho, novo herói, dá pra... É bem lixeira, né? Se você olhar, realmente, a estatística do Ramo Grisalho é uma bosta. Mas, não vou ficar repetindo herói não, mano. Vou jogar com os bagulho diferentão, tamo aqui pra entreter. Tamo aqui pra... Hoje eu perdi 400 MMR por ter caído. Ei, meu, minha. Foda, né? Dias ruins acontecem. Tem herói pior. Mas Ramo Grisalho não é muito bom, não, cara. Bom, é, não, não. Não é tão ruim também. Se a gente... Ai, eu estraguei... Eu estraguei minha janela. Que eu uso pra streamar. Ficou tudo torto, cara. Se eu for esbarrar, foi tudo pra fora. Tá tudo torto. Que merda. Ai, meu house. Turno 2 roubado do meu house, né? Nossa, que horrível. Eu acho que eu vou upar, cara. O Khatun... O Khatun tá com o quê? Peraí, peraí. Elemental. Então ele tá com o Elemental 4-4. Agora o Elemental dele tá 7-7. Não tem nem como ganhar, cara. Elemental 7-7. E é um bicho só. Então eu vou apanhar 3. Então tá suave, cara. É um bicho 7-7 que ele tem. E eu vou apanhar 3, mano. Então tá bom. Elemental... Esse Elemental aqui, ó. Tá 7-7 o dele. Tá suave, cara. Melhor que eu comprar duas coisas e empatar. Foda-se. Vou jogar, assistir sua live já, pô. Ó, Melissa. Mas toma cuidado, hein. Cuidado pra não esquecer turno, mano. Quando eu assistia a live e jogava BG junto, eu passava e perdi o turno 1, 2. Cuidado, hein. Nossa. Eu acho que eu vou deixar esse 4-5 na frente, mano. Ele vai atacar primeiro de qualquer jeito, cara. Deixa eu pensar. Mas será que ele ataca duas vezes, dependendo? Dependendo, ele ataca duas vezes, né. Será que ele vai atacar com... Via de Enzov na frente? Aí bate aqui e não morre. Bom, eu não vou... Não vou arriscar, não. Eu fazia isso. Cheguei a perder os dois primeiros turnos. Já perdi direto o turno também, assistindo os outros. Eu acho que dá pra vencer. Deixar uma live dos outros parceiros streamers ligados, né. Tipo, Kerberos... Eduquesa... Cristal... Aí eu ia jogar um BGzinho. Puxa. Dá o Divine depois, né. Então... Ouro no Mons. Eu trouxe os Refrutas Norte. Pô, falta que o Bronze vai se fuder aqui, né, cara. Mas eu vou pegar o Bronze do mesmo jeito. Perderam o Divine. O Divine ainda é batido mais duas vezes, 2x1. Não sei o quê. E é bom, porque como eu tô com o Braço do Império, essa desgraça, seu Death Taunt vai crescer bonito, cara. Compensa... Compensa. Mas aí não dá, cara. Eu vou perder os Divine. Mas eu vou pegar mesmo assim, porque eu acho que eu vou jogar fora esse cara aqui na... Depois... Eu vou... Eu vou... Eu vou perder status, cara. Eu vou perder status, mas... Mas... Mas vai, vai. Eu vou jogar fora. Eu vou jogar fora. Tá esquecendo o Hero Power. Nossa, é verdade, cara. Nossa, boi. Eu tenho Hero Power, cara. Eu tô esquecendo o Hero Power, cara. É verdade, mano. Ai, esqueci. Ganha a volta. Nossa, cara. Tô... Tô... Ô, boinho. O que eu tô fazendo, boinho? Ficou esquecendo. Tem poder herói, cara. Ô, Yuzo. Eu não comprei, cara. Eu acabei não comprando, mano. Pior que passei fome ainda ontem. Nem comprei os negócios. Continua dando gás a ele. E a corrupção se... Na volta eu jogo fora esse aqui. A gente tenta dar Argus nesses dois. A gente tenta fazer uns rolê da hora. Nossa, esqueci do poder heróico, cara. Esqueci do poder heróico, mano. Comprar. Nossa, cara. Tá bom, tá bom. É isso aqui atacando. Não, não. É verdade. Tem que tomar dano. E no modo zumbi... E aí, acabei não comprando nada. Não tinha nada de bom também, eu acho. Mas eu vou, eu vou. Verdade, né, cara? Tem uns cupons stonks de mercado. Verdade, mano. Vou ver isso aí, Uzo. Eu sei que eu tinha um cupom que era 50 conto de mercado. E eu tinha que comprar 150. Eu falei, uou, 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 uou. Nossa, mas eu vou precisar muito de Argus, cara. Pra funcionar esse treco, mano. Quero caçar primeiro os negócios. Auto-Ciclone. Que dá, cara. Eu só não preciso muito de Argus, cara. Eu tô muito dependente do negócio, mano. Aqui dá pra buildar também, né? Será que dá pra deixar mais um turno isso aqui, velho? Não, porque... Tá, tá, tá grande, né? Não, porque você vou depender do Divine Shield agora, mano. Mas quem sabe na volta, quem sabe na volta. E eu vou te dar um pouco de você. Eu vou te dar um pouco de você. Muito bom, muito bom. Uau, é muito bom. Vamos aí trabalhar em cima de taunt. Infelizmente esses taunts aqui não são os taunts preferidos, né? Taunts que vão renascer. Eu acho que vou jogar fora esse cara aqui, velho. Ciclonão, acho que vou ficar com ele. Uma dupla. Isso aqui é buildável, muito bem buildável. É o caralho. Foda-se. E aí? Eu vou ficar dois só. Taunt aqui, vai pro saco, hein? Ah, eu quero dois guardiões, cara. Eu quero dois guardiões. Nossa, tinha que colocar o bovai na frente, né, cara? Eu vou jogar fora esse cara. Eu vou jogar fora essa parte né? Eu vou jogar fora essa parte. É o caralho. Eu vou jogar fora esse cara. Você está indo fazer isso aí. E aí? Eu vou jogar fora essa parte. Eu vou jogar fora esse cara. Eu vou jogar fora. Eu não vou não, cara. Não. O que é que eu... Uou! Eu quero o tier 6. O que é que eu quero? Eu quero o Void Lorde? O que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero, Yuzu? Eu vou pegar o tier 6, mano. Eu quero o médio de 35 viewers. Ah, desisti desse sonho já, Yuzu. Mas quem sabe, né? Com o Diablo. Diablo Resurrect aí. No futuro. Ei. Vou perder os buffs, cara. E aí, Jairo? Nossa, que incrível. Põe em pouco, pô. Põe em pouco, Jairão. Quem sabe, né, Yuzu? No futuro aí, não sei, né? A partir dessa próxima expansão vai ter um revamp. Tudo pode ser que mude muita coisa no HS, né? Tá, tchau. Eu não ajudo o Tzark. Ah, que isso... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, o cara matou tudo antes da Nadine funcionar, cara. Que filha da puta. Que filha da puta, cara. Nem deixou a Nadine não funcionar. Ela vai mudar o nick pra Jabagol. Que porra é essa, cara? Jabá. Ah, Jabá. Fazer propaganda. Jabá, Jabagol. Ah. Nossa, isso. Nossa, isso. Vai usar óculos, Jabá? Vou. Pior que eu vou. Tchau. 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 Eu vou ficar com o Lakaio a menos fazendo isso, não vou? Meio tarde pra fazer um Kaliguzinho agora, né? Uma boa escolha tática. Não deixe a pendeca cair, colega. Seja como eu vou lançar a pendeca cair, eu vou lançar o Kaliguzinho. Eu vou lançar o Kiko. Depois eu vou lançar o Kiko de um Kaliguzinho. Eu vou lançar o Kiko de um Kaliguzinho e då? Eu vou lançar o Kiko de um Kaliguzinho agora, né? Chegando nos 4.0, né, Yuzu? Eu tô com 36 aí, 37 esse ano. Tá mais tal inteira, cara. Braço do Império. Engraçado que eu tô usando só isso aqui como, né, o poder heróico. Tá, tipo, bem idiota, né? Eu queria jogar fora o Bolvar e colocar o Dini, mas não deu tempo. Boomer, APM. Uou. Peraí, o que o cara tinha lá? Ramo Grisalho, enfrentei um monte de nada a ver. Né. Né. O que é que eu faço com isso, cara? Eu compro uma trinca pra vir uma trinca. Que porra é essa, cara? O que é que eu faço com isso? Eu quero. Que belos hits, pô. Belos? Não pode dar Divine pro... Isso, isso, Batman. Arzão, HP. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Pô, eu vou fazer uma trinca de sem rosto, cara. Nunca fiz isso, mano. Será que não tem um Ativement pra isso, não? Tipo, fazer uma trinca de sem rosto. Pô, eu vou fazer uma trinca de sem rosto, cara. Que da hora. Isso é bom atingir. Não foi uma trinca de sem rosto, cara. Aqui está sua recompensa. Cara, que da hora. Nunca tinha feito isso. Então vamos lá pro tier 6 tentar achar qualquer coisa. Dá pra jogar em outra Maexla, uma Maexla trincada. Uma Nadina, terceira, uma segunda Nadina trincada. Outro braço do Império trincado. Outro braço do Império trincada. 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 A gente vai ter que usar, cara. Se não usar isso aqui é mancada, mano. Posso perder, mas eu vou usar. Elise, Elise, Elise. Barco, barco, barco. Barco. Essa seria a minha escolha também. Tomaria no céu! Que da hora. Ai, cara. Nem nada a ver essa porra, mas vambora. Acho que eu vou jogar o Braço do Império fora, já foi, né? O Braço do Império já deu os status que eu queria, é final. Se bem que é final, não é final. Vamos lá. Vai ganhar Poison? Não. Vamos lá. Ah... E aí Nice Hit E aí o barco trincado tá ali ainda Ah cara que jogo mano Que jogo cara Que jogo mano Essa porra tem que tá no youtube amanhã Que jogo maluco Não usei o poder heróico Praticamente Fiz uma trinca de sem rosto Fiz uma trinca de sem rosto Quem viu trinca de sem rosto Funcionando cara Mas acho que o Trolden não entra Não em uso, se bem que faz tempo que eu não mando Clique pro Trolden né, não sei como é que tá Os caras não tem muito material Fiz uma trinca de sem rosto Comprei navio cara O jogo foi interessante cara Alguém já tinha visto trinca de sem rosto na vida? Fiz uma trinca de sem rosto na vida 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 Fiz uma trinca de sem rosto na vida